A rede Comunidade de Televisão, canal 6 da NET e canal 23 TVN em Porto Alegre, TV Canoas, canal 6 da NET em Canoas. TV São Leopoldo, canal 6 da NET em São Leopoldo, são algumas das parceiras da TVE. Estas e outras 20 emissoras espalhadas por todo o estado estão construindo junto com a TVE um novo jornalismo. Colaborativo, dinâmico e que leva até você pelos jornais Canal Aberto e 2ª edição, o Rio Grande de Todos. Obrigado aos nossos parceiros e obrigado a você que também faz parte desta parceria.